Salve, salve, galerinha do canal. Hoje eu estou com esse módulo aqui da Uriken, o H1.8K de dois homens, um canal. Esse módulo aqui está com um defeito bem típico, que ocorre tanto nele como na maioria e praticamente em todos, é sujeito a acontecer em todos os módulos existentes no mercado, que é quando ocorre um defeito na saída de som e gera DC no borne de saída. Para quem não sabe, a tensão que é aplicada em alto-falantes e drives é uma tensão AC, porém quando ocorre algum erro no circuito de saída de som, algum componente deixa de funcionar corretamente, vem a estar ocorrendo de essa tensão em vez de ser AC, ela passa a ser DC e com isso ocorre aquele tum no alto-falante ao ligar e com isso danificando os seus alto-falantes e drives, a resistência. Eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática, vou estar acionando a fonte, vou estar acionando agora o remote aqui, como vocês podem ver, faz a leitura, certo? Apenas o LED azul que é o ON tá ligado, tem o clipe amarelo e o proteção vermelho, ambos não apresentam nenhum erro, é como se o módulo estivesse funcionando normalmente. Percebe-se que não tem sinal de entrada sendo aplicado e a gente tem aí uma tensão de 32 volts DC saindo aqui no borne deste módulo. E com isso, o que acontece? Danifica, né? Se você deixar ligado vai danificar alto-falante, vai danificar drive, né? E ele não vai tocar sua música, certo? Então agora eu vou estar mostrando ele para vocês pela parte de dentro, para vocês verem como é esse módulo. Galera, desculpa um pouco o barulho, né? Mas a serralheria tá funcionando aqui. Antes de tudo, aqui a serralheria ao lado, né? A marcenaria, perdão. Antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e comentar, né? Se gostou, se tem alguma dúvida, se quer saber de alguma coisa, tá? Que a gente sempre está respondendo assim que possível, correto? Ó, então aqui a gente tem ele por dentro, né? Aqui a gente tem o borne de entrada, aqui nós temos a fonte, né? Aqui nós temos o banco capacitivo junto com os diodos da fonte secundária e aqui a gente tem os dois pares de saída de som, correto? Então, a princípio, não tem nenhum tipo de curto, fogo, fumaça, componente estourado. Então a gente vai ter que fazer aquela análise no circuito para identificar o que está causando isso, se é saída em curto, se é CI, se é capacitor, se é diodo, o que está acontecendo, qual a tensão que está faltando, o que nesse circuito não está funcionando de forma correta, beleza? Então, vou estar verificando isso e em seguida venho estar mostrando para vocês o que, de fato, aconteceu nesse módulo, certo? Bom, galera, após encontrar o defeito, aproveitei e desmontei o módulo da carcaça para fazer a verificação das soldas de todos os transistores, fiz a ressolda, fiz a troca da pasta térmica, certo? E qual era o defeito desse módulo? Estava dando DC aqui no borne de saída, ligava, não apresentava nenhum erro e dava DC. Antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Aqui a gente é composto, aqui os seis de PWM da saída de som, é composto por dois IR-2010. E o que acontece? Esse IR-2010 aqui, ele estava com defeito. Esse IR-2010 aqui gerava PWM corretamente e esse aqui não gerava. Com isso, havia o conflito dos dois lados e com isso gerando DC aqui no borne de saída. Aqui eu tenho o IR-2010 que eu fiz a substituição. Então, nesse módulo aqui, por completo, o único defeito era um dos IR-2010 que estava comprometido e com isso colocava todo o módulo em cheque, certo? O que eu fiz? Fiz a substituição do mesmo, após isso fiz o ajuste do offset aqui do borne de saída e após isso o módulo está apto a tocar novamente. Vou estar ligando ele aqui agora, vou mostrar aqui para vocês a leitura. Eu vou acionar o remote, ele vai fazer a leitura, certo? Tudo ok e aqui a gente tem a ponta de prova que vem aqui para esse teste. Olha quanto! Qual é a tensão que sai no borne de descer agora? Praticamente zero. Existe uma oscilaçãozinha aí e isso é normal. Poderia estar até um pouquinho mais alto que também estaria dentro do aceitável. Mas aqui está praticamente perfeito, né? E com isso a gente conserta mais um módulo, né? Vou colocar aqui para tocar aqui agora. Ih, rapaz, está faltando cabo. Deixa eu correr rapidinho para pegar um cabo aqui. Cadê? Cadê você? Aqui. É, vamos lá. Vou estar virando ele aqui agora. Vou colocar aqui o sinal. E com isso vou precisar de uma chavinha de fenda. Vou controlar aqui o volume. Deixa eu dar um play aqui agora. Né? Playzinho. E já posso dar um ganho aqui. Dar um ganho aqui agora. Está equalizado em grave, né? Por um LPF aqui. Está igualzinho aqui. Vamos lá. Um gravezinho aí pegado E como isso vocês veem até que o clipe deu uma atuada Gente, mas O problema é resolvido O problema aqui era descer No borne, agora tá tudo correto Ah, e mostrar pra vocês Qual a tensão certa que tem que sair aqui Não, não existe uma tensão certa Valor, existe a tensão Qual tipo de tensão, né Que é a contínua Né, ou perdão Que é a AC, né, perdão, perdão Vou colocar aqui a música E vou Mostrar pra vocês como vai oscilar Aqui a tensão no borne aqui agora Oscila de acordo com a intensidade de sinal Então como vocês estão vendo Quanto mais se aproxima da potência Que ele É... Quanto mais potência ele entrega Mais tensão vai sair no borne, correto? Só esses pequenos detalhes aí Que pra mim ou pra quem conserta Isso já é comum A gente não precisa estar falando Mas pra vocês aí Que acompanham a gente no canal Para muitos pode ser uma novidade O que sai no borne O que é potência O que é DC O que é AC Beleza? Então tomo junto galera E até a próxima E até a próxima